Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. Atenção caçadores, a espera acabou. Eles estão aqui, aqui, aqui. A referência em pressão no Pará. Gordo e Dinho Pressão. Gordo e Dinho Pressão. Trazendo até você o show referência. A pressão que você conhece está aqui. Aqui, com os irmãos que comandam o surreal crocodilo. A Resistência. Agora, agora, agora. Conheça o universo da pressão com Wemers. Gordo e Dinho Pressão. Aqui, em mais um show inesquecível. Pra você. Dinho e Gordo chegaram. O rock começou. Dinho e Gordo chegaram. O rock começou. Pode avisar que vai começar o show. Pode avisar que vai começar o show. Vai começar! joga a música pra cima. Que tá na hora. Eles estão desviando. O rock é a pressão. Segura caçadores que lá vai. Lá vai o bagulho do Ninho. Lá vai fogo. Põe a mãozinha pra cima e grita Pra cima, balança, estremece, gine curto na área, pra detonar É agora! Japa Gravações CDs A novinha cita na vara, a novinha cita na vara, a novinha cita, cita, cita Vem viadinho, ensina essa dancinha, vem viadinho, ensina essa dancinha Que aguardo da Pantera cor-de-rosa É o Lunes, é o Lunes! É a fugitiva! Mil grau, mil grau! Vamo lá! Bora, Murilo, bora! Bora! Quem tem amigo viado, dá um grito logo aí! Quem tem uma amiga sapatão, faz barulho também! E quem é do clube do Remo, joga a mãozinha pra cima! Quem é do País Sandu, joga pra cima! E conta comigo! Vem viado, três, dois, um, agora! DJ Injaga! E agora! Bordedinho que comanda a Pantera cor-de-rosa Bordedinho que comanda a Pantera cor-de-rosa Toma agora! Toma! Toma, toma canqueado! E toma! Toma, toma canqueado! Tu vai pra lá, vai pra cá! Vai pra lá, vai pra cá! Pra lá, pra cá! Pra lá, pra cá! Agora! Toma, toma, toma Tu tá doidão, tu tá doidão, tá boladão Tá doidão, tá doidão, tá doidão, bora Na bacina, na bacina, na bacina que a galera gosta E a galera joga pra cima, joga pra cima Bora, Boninho, endoidando tudo aqui no Londres Pube é assim, vai virar mais uma, vai virar mais uma, vai Vai virar mais uma, vai virar mais uma, vai O meu amigo DJ Gilmar O mestre Gilmar tá na área DJ Wellington Fronjinha E o DJ destaque do Fecha e Saudade tá na área O garoto dídeo chegou Geral Toma, toma, toma Pressão Toma na pressão Toma, puta Toma, puta Vai começar, vai começar, vai começar Começou, começou Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda Vou botar mais uma Tô viciado nessa porra de fazer o caqueado Viciado nessa porra Ninguém parado, ninguém parado Cacqueado, gorditinho, pão tocando Eu não sei ficar parado, gorditinho, pão tocando Viu que parado, bumba O macaco fala pra Cristo, fala pra Cristo Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa Eu não vou começar a rodar Olha como ela vem Olha como ela vem Ela vem na cavalgada, tô tatuada Puta, toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma que toma, toma Toma que toma, toma Vai virar mais uma Do jeito que vocês gostam Toma, amor Tá com saudade de mim Tá bonito Eu sei, fingi que me esqueceu Mas sei, seu coração ainda é meu Se esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar Vou te falar Eu vou te falar Se eu puder se eu puder se eu puder se eu ia nem falar nada Eu ia... não sei falar nada E fudeu Lembra você Lembra você E a galera vai curtindo, dançando as melhores E as principais Toma no batidão No batidão Tá faltando essa aqui Falei contigo e eu assumo Tu foi embora e eu entendo É Big Ediel, Sulad e Soury Vídeo do Marajó O Alas e Salles, o Maico Sapão E resolvi Ouvir quem me quer O Dostê, tá todo mundo aí, ó Bora, Ponzinho, bora, Ruiva Bora, Papoca do Quarida De como eu fui um bom Bora, Cristóvão, Tamex Bora, Bruninho Família Pitch Já não sei mais Mas tudo se foi Onde tu estás DJ Mestre Jumar Bora, Jumar, você, DJ O Boy DJ Wely do Frangina E aí, Frangina DJ Wesley Meu parceiro Gerra Santos também Bora, Gerra Toda a galera do Rubi Se confraternizando hoje aqui, né, pai? É, papai Galera do Rubi, muito obrigado Pela presença, né, do lendário Tá todo mundo aqui, ó Um abraço do Dino Mestre Jumar Sejam bem-vindos para o DJ Jardim Na verdade, Moninho Eles estão comemorando O resultado do Festo de Saudade Aparelhagem que se destacou no Festo de Saudade Parabéns, Grupo Rubi de Aparelhagem Sucesso total Bora pra cima E aí, meu amigo Renato Do Rei do Gléar Ele já tá por ali Só passando pano, ó E o Lorde Alô Acontece, já nada Vai lá na outra Pra cima Yasmin Macaco Dura Cris Discúrta Como a gente não ensine você O Batara Thiago Olha os arrepiados Na hora Segura O Gilzinho Grande Corací Meu amigo Maico da CB Presidente Biscoitão O Evertine A galera de Corací Obrigado pela moral Bora Portuga do 40 Eu gostei A primeira dama E a volta do Coalhata Teixeira do Sideral Ele falou Venham hoje E já volto Pra comemorar o mês Do filho que vai nascer Se brigar Os piti vão pegar Se brigar Os piti vão pegar Bora Bruninho Bora piti pegar Bora Rodolfo Bora Juninho E o Bruninho De Marituba Ela quer os piti Ela quer os lobo mau Ela quer os lobo mau Lobo mau Lobo mau Eu pego essa bandida E tá com o birinho Toma toma Pega lobo mau Pega lobo mau Pega lobo mau Pega lobo mau Sou lobo mau Sou lobo mau Vamos ir aí Lá vai Lá vai Tá dezessete Esse é o clima Tá dezessete Esse é o clima É pio 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 É pio 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 É pio 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 É pio nas meninas Puxa um grado Bigode fino Só paga mais de duzentos Ai caralho Agora Esse é meu marido 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 Toma Tá com saudade Do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meio Namora à distância Tá com muita saudade Comigo o Elitarte Pritch É crocodilo Agora o Danilo Souza Toma Que me dá Arruma a palha e vem se morar Toma, toma, toma Boa, boa É com o Calamari Vem É com o Calamari Vem Vem se juntar Bora, Renan É com o Calamari O cara que comanda Marque Pérez Tá na hora Tá dançando Tá dançando Tá dançando Tá dançando Dança, dança, dança Ah, pra base do beri Bora, beri, amor Tu pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Caboclo, dedo Caboclo, dedo Esse é o DJ Paulinho Tu é galera Tá dançando Tiricondo Denton Denton Da pressão Se for mazinho Eu me amarro Eu pego Eu faço mal Tá grito Eu passo mal Tá grito Não para de dançar Se for mazinho Eu me amarro Eu pego Eu faço mal Não existe nada Em nosso caminho Quando nós dois corpos Pois um desejo O Alahô acontece Meu amigo Ked Multimarcos O Edgar de Marituba Aniversário Meu amigo Miri Do Pagode do Miri Olha você sabe Meu amigo Leandrão É Leandrão Olha o Raul Nietzsche olhando Botora Ronda de Botora Então fica aqui Ajeitaram o calhembeque E chama no bate Bora Guilherme de Marituba Bora Dieguinho Leve do ar Assim ó E a galera joga A mãozinha pra cima E dá de soquinho pro céu Vai virar na batida Assim ó Isso é tudo por você Mas você não me deu valor Minha minha carlinha lá do Malucos Lanche Um abraço pra você aqui ó Eu atendi alguém Me chamando de meu bem Os olhos se encheram de lágrima Bora Ronaldinho Agora tô no beco sem saída Por quê? E aí digaçado? Eu ganhei a minha vida E você Só quis brincar com meu coração E a rapazada do GM Marcando presença Manilho Eu tô com sotaque Sai no gruminense Que me olhe da sua cara E vou ver Você jurou Pode chorar E nunca mais Agora, Zob Agora, Murilo Macedo É agora, já São os quatro caras Que a batida se amarram São os quatro caras Que a batida se amarram É Crocodilo Diga aí Tu ira boy E o meu parceiro Thiago A galera invade o Londres Bora, Jiu Jiu Taxista Vamos! 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 Mas se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado mais Tinha te sentido mais Como você força Parabéns, Cleiviane E o seu esposo Artemio Com amor e carinho sempre pra você Olha que tá na área, amor Ele O homem que comanda a discórdia E ele manda essa música E ele manda essa música pra sua esposa Dona Cris O casal que mais se ama no Pará E disse adeus E agora eu sei Né Cris? Agora, já E se eu te magoei Não é mais Portugues do Quarenta Você e a sua esposa Vai no Portugues Não te machucar Você! Japa, gravações CDs Gente, Thiaguinho Um abraço pra você, meu parceiro Cadê o grito das mulheres sinceras aí? O grito das virgens Só quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima Só quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima Joga esse anzol e vai puxando o carretel Joga esse anzol e vai puxando o carretel Três, dois, um, já! Joga! Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Ganda! E se você Como mais um A mulherada, a mulherada, a mulherada, a mulherada Me separei, porra Tô solteiro agora Tô solteiro agora Tô solteiro agora Didi do baile, eu vou assim Eu tá na você, eu tá na você Agora, agora! Eu tô na sua piru Vem com gosto, vem com dinho Vem com gosto, vem com dinho Vem com gosto, vem com dinho Chegou o Carlito, meu Deus do céu Lá morre na hora Que susto, hein? Bora pra cima! E o Gilson Lanches no telão Não pode faltar o patrocínio do bagalho Senão ele morre Hoje ele foi lá no Gilson Lanches E hoje tu pode ir Se tchau, não na minha Ai, meu Deus Rebaixa Rebaixa na cara When some boys in the party Everybody put up their hands I get a half a mil For my bitch You get a bomb And then I work on Feed the day I get a beat I'm gonna set the beat I love one I get a beat I love you Trae milgrão O sap, o sap, o sapinho faz a Toma! Canal Rian Mix Canal Rian Mix C10 no Youtube Se liga na letra já Bora Sassá Nesse caso eu e você Da discórdia e as minas Tá todas as minas na discórdia aí Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Que chamou de amor E a boca que falou te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não fingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda Se você segue sendo A maior Bota nela, bota nela, bota nela Bota nela, bota nela E aí Pablo Escobar É a TJ direta de Barcarina Aqui ó O caqueado, o caqueado já Bora, bora, bora Vai no caqueado Bora, bora, bora Vai no caqueado, caqueado desguiado Vai ficar maluco Malucão, doidão Malucão, doidão Dar amor a quem não me ama Fingi pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Mas agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão Não dá mais Eu te amava assim Nem a mínima pra mim Nunca dava tchau, abraço Agora, bora ver, bora ver, bora ver Me toquei Quero nunca mais nós dois Só cama e depois Sentimento zero, bicha, caiu Só vocês Acabou, acabou 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 Não sei mais O tempo não quis ajudar Culpa minha Em me apaixonar E agora, mulher? Agora estou só Vou contar Uma história linda Ainda não tem fim Sei Por esse alguém Por esse alguém Nos apaixonamos Olha no que Como é que você dá? Ainda sou apaixonada Ainda sou apaixonada Quando tu me dê um sorriso Eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça Vai perder o medo Tá? Deixa o Tinho tocar Deixa o Tinho tocar Deixa o Tinho tocar Toca, toca Aquela noite Eu te esperei Onze e vinte e cinco Nada faz sentido Só era dar um toque E me avisar Mas quer saber? Tô nem aí Tô nem aí Assim, ó O que pensa que eu sou Libera Não exista Vai viver o seu Fique com ele Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Um dia eu vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai Sai da minha vida agora De uma vez Vai e desaparece Nunca mais quero te ver Eu quero ouvir todo mundo Dessa vez é pra valer E deixa que sozinho vai Mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu Não deu valor Agora Assim vai, vai, vai Duas paixões Me dividem Outra é puro amor O que fazer Se tenho que escolher A mulher não vai escolher Está tão difícil esconder Não dá, não Se escolher amor Não vou negar Sofrir demais Quando você me deu fora Está bonito, está bonito Pintei Entrei na academia Eu mal e manhei Eu ia voltar por cima E hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Estou dividido Desde que ela voltou Já não sei mais o que acertou Você me perdeu agora Eu era uma menina e você não se importava Minha chapa nova, boba, que não ia dar E agora não desculpe! Agora que eu pensei, você não para de olhar Vai! Agora eu tô em um trecho Um, dois, três Assim, ó Desculpe, amor, por te trair Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito Não vim saber se eu mereço Mais uma chance, meu amor Já tentei te esquecer Mas quase enlouqueci O que você tem? Joga pra cima! Jurei nunca te perdoar Mas agora me deparo aqui sentado a repensar Agora Lutei pra te esquecer Mas perdi a luta Essa que o motora Thiago gosta Ele mesmo Canta, vai! Mas do teu amor eu quero vir E eu tô disposto Esqueça tudo A esquecer tudo Então promete Diz Que tudo é doas, meu coração Diz! E diz que não vai acontecer outra vez, não Então promete Nesse amigo gerente Felipinho Lutei pra te ver Lá do Big Brother Tá na área Pois meu coração E diz que não vai Empresário do Josué Pois não Amigo particular do Bocotó Motos de Coracir Bora Bocotó! Acendi a chama aqui no meu coração A referência em moto de Coracir Vou pelas ruas pra lembrar Deixa eu mandar um abraço especial Meu grande amigo gerente Alex Ouvindo aquela Ele que tá no berço hoje É primo do Breno Nibete Amor Parabéns pra você Gerente Alex Amor Fala de amor Eu conto as horas e os meses Que não tenho mais você Sabe que cada segundo Fere o meu coração Bora Luciano Todos meus amores E aí meu parceiro Eu vou abaixar o sonho Eu quero ouvir você já Eles tão cantando alto né Ah então toma sucesso Sucesso Agora agora Tente ouvir prestando muita atenção Só uma coisa peço não se assuste não Antes de te conhecer eu já te amei Antes de te amar eu já me apaixonei Sofri tão calado Guardei as palavras Entre o medo e a verdade Falava o tempo todo dela e ela não sabia Nunca tão anônimo escrito te amei Peguei o ônibus que ela iria pegar Eu vou revelar o segredo que eu Pode ser com meu amor E o que me respondeu Do jeito né Foi solidão e certeza Ui Tudo certo já Tudo certo já, tudo certo É Escuta meu amor Entenda de uma vez Te falando caralho Olha nos meus olhos Te avisei caralho E veja que você está em mim É Como o ar que me envolve Preciso de você Como é que é, vai O que você quer Só o outro agora né Ah, tudo certo agora Ajeitar Esse é o rei das gambiarra aí Estou te falando Ele fez o microfone de mão adaptado Esse cara é porco Ele Tem que tirar o chapéu pro DJ Wesley Me diga onde estás Me dê ao menos um sinal Lude pelo nosso amor Eu estou aqui Eita Falando Não Agora o pãozinho já Não Essa que ele gosta Não me ligue mais Não sei porque mas ele gosta dessa moça Me deixa que a cor vai passar Esse cara aí é Considerado Como você acabou Não me chama Mas de porco Ele falou Foi bom Tudo que passou Que bem do amor Que tudo acabou Mas fico aqui pensando em nós dois E nos momentos Que eu nunca esqueço Alô Gilmar Vai começar Vai começar Vamos fazer aqui uma sequência só de Rubi agora Em homenagem Ao grupo Rubi de aparelhagem que tá aqui hoje no Mamoral Vai Vai Quem é que não conhece aonde começou A evolução do som que ninguém superou Há mais de meio século pensando em você Sempre está na frente é o número um Poderoso Rubi A nave do som A nave do som Rubi Tudo que é Gosta né caralho Só os melhores DJs Pra você se Carmeado de latão né A cidade de som sempre vai existir Catão mordido contigo É o número um Poderoso Rubi A nave do som Rubi Jamais vou esquecer que é ideal DJ Twitter boy Sou sujeito péssimo Jamais vou esquecer que é de geração pra geração Isso é Rubi Essa pedra que o brilho jamais apagou O destaque do festa e saudade Bora pra cima A pedra mais preciosa Aniversário do Mirim papai Qual que tá dando aqui na direita A nave do som A pedra mais preciosa Amanha, Amanha Rú Rú E aí Renan Rw Multimarca Isso é considerado É o que? Você Você Eu tô falando do poderoso Rubi É um show de som Vou te contar uma coisa A multidão Ô sequência pai d'égua que tá rolando A nave fazendo a pedra A margem dele Cego do conquistado Ai, 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 Wesley Agora, agora, agora Muita história, meu irmão Eu não quero nem saber Eu quero é curtir dançar a noite inteira Eu não saio só daqui Impressão O ritmo é quente Eu quero ver você dançar O som da batida Agita Vamos lá DJ Wesley no corno do portal Agita a galera As gatinhas passam mal Ele está de volta pra fazer você E aí, Franjinha? Moleque bate forte em todo o estado do Pará Aqui Agora, agora, agora Agora, agora, agora Agora, agora, já. Amigo Motora Diego, o original do Pará, tá na área. Bora, Carlinha! Sou sua mulher. De fazer amor, assim, 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 assim. Rubi, Rubi, tu és o meu Rubi, Rubi. O Nilcinho falou, sou velha guarda. O seu Rubi, 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 tu és o meu Rubi. E ele vai abraçando todo mundo na festa, ele. O seu Rubi, 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 tu és o meu Rubi. Rubi, Rubi, eu sou o seu Rubi. Rubi, Rubi, tu és o meu Rubi. Rubi, Rubi, eu sou o seu Rubi. Caralhãozinho da Pratinha, já tá na área. DJ Balvin, é o seu Rubi. E seu Batitão. Quando eu te vejo, bate forte, aí meia o meu coração. Por um desejo, o teu corpo, o teu cheiro, a me embriagar. Eu também, também me sinto assim quando estás. Estás perto de mim, me sinto como em uma espaçonave ou de nada. Ninguém pode me tocar. Vai, 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 vai. Viviane Batidão. A estrela que brilha em Santa Isabel. Sucesso! Olha o Leandrão, Rony Você namorar hoje o Leandrão, Rony Estou no Rupinaví do Sul Onde tudo começou O Gilmar é quem tocou A canção do Lúcio No Rupinaví do Sul Onde tudo começou O Gilmar é quem tocou A canção do nosso amor Minha vida tá tão complicada Mas não te deixo por uma balada Foi o Júnior Moreno que me conquistou Júnior considerado, ele me cantou No Rupinaví do Sul Onde tudo começou O Gilmar é quem tocou A canção do nosso amor DJ Assayagui me faz viajar Faz a pedra do Rubi ver a nave derrubar No Rupinaví do Sul Onde tudo começou O Gilmar é quem tocou A canção do nosso amor Bastarde vai colocar no Face E vai dizer que é namorada dele essa foto aí Amém? Não, não importa o justo Bênaví do Sul Os collaborado É o mais Ganjou de Sul Bênaví do Sul DJ Jaderson Novo Ciclone É super show Quem viveu, viveu Quem não viveu, não sabe o que é Vai, vai Agora te peguei de jeito Eu não te quero mais Bastante coloca lá meu par perfeito no Face Amigo de mulher né Tiago Pois eu não quero mais você E aqui um pouco mais Eu amo você Estou aqui no Ciclone Me declarando pra você Com o Edilson Tu lembra de engraçado Conhece Com você assim tão longe Como dói meu coração Valeu, valeu, valeu É doida Vai Vem meu amor Entre no filme Comece a dançar Curtindo o som que contagia o estado do Pará Bate forte Vem você Faz você delirar É o portal intergaláctico Que vai te encantar Amigo Lauro do Baluco Relanche Ah, 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 vai te encantar Ah, 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 vai te encantar Ai, 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 ai Tá retarde Eu começo a pensar em nosso amor O vento forte Bate meu corpo e eu me lembro desse amor Só quero uma chance Pra gente ter aquele lance de novo Isso Vem para os meus braços Que eu preciso do teu amor Baby, baby A gente se amou Você conheceu O lindo lance Rolou E o amor Chegou Com os furaolhos da pedreira A gente vai se amar Com os furaolhos Essa equipe te abraçar Furaolhos da pedreira A gente vai se apaixonar Vem furaolhos Assim tá, vamo lá Furaolhos da pedreira A gente vai se encantar Com os furaolhos Essa equipe te abraçar Furaolhos da pedreira A gente vai se apaixonar Vem furaolhos Assim tá, vamo lá Furaolhos da pedreira A gente vai se encantar Um, dois, três, três Um, dois, três, três Um, dois, três, três Vai de nil pressão Solta o beat das marcante Vai, DJ, que esse som é desguiado Hey! Essa aqui é infalível, né, Macabre? Do, 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 do Vai tocar É o todo poderoso Vai, DJ, que esse som é desguiado Eu vou ouvir Tchararirarira 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 Tchararira Amazôna Já, já, já Tcharararira Amazôna 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 Ai, ai Vai do cateado Cateado, vai Aniversário do Mirim Agora, fique sabendo E ele gosta, ele gosta Toma caqueado Toma caqueado Caqueado, caqueado E a galera vai dançando E vai fazendo caqueado Bora, 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 bora Bora, bora Detonando que o bagulho Cabe o grau Bora, detonando que o bagulho Cabe o grau Vai dançando E faz caqueado Tecno, tecno, tecno Olha o dinheiro Tá tocando, tá tocando Tá tocando Vai, vai, vai Um, dois, três, vai A festa vai começar Está na hora de dançar Qualidade de... Quem gosta de dançar daqui, né? Só do PEC do velho agora Vamos lá Aqui Vem Vem dançar Com vibração Meu amigo comandante Natan, ele O Alas e o Salles Dão o maior valor Vem dançar Com vibração Vai, ventão Mexe com meu coração Vem dançar Com vibração Vai, ventão Detonando de montão Vem dançar Com vibração Vem, gatinha Vem, gatinha Vem comigo Vem curtir com emoção Coladinha no meu corpo Pra doçar com arrebentão Vem dançar Com vibração Vem dançar Vem dançar Vem dançar Canal Rian Mixed 10 A referência em CDs ao vivo no Pará Pra falar contigo é o Bagal O Bagal falou Esse cara é muito porco, moleque E no Pará Sente só o nosso som Vem com a gente anunciar Sente só o nosso som Vem com a gente anunciar Chegou no frio O evento Promochou Ele chegou Pra ficar É o primeiro O rei cabe Castilho E no Pará Sente só o nosso som Chapa Gravações CDs Bora Pablo Escobar Bora Bruninho É Rodolfo A galera de Marituba Assim ó Tem que tirar o chapéu Pra essa sequência Jadson Bora de viajar Jadson O Mirim falou Gosto da sequência Eu gosto Sei sozinha Você é meu lugar E você me acha Onde do teu lado Ainda não me encontrei Imagino onde você possa estar Imagens que vem Como asas pra mim Me dei um sinal Meu amor Vou com meu príncipe dançar Príncipe negro vai tocar De rocha Didi, 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 Elson e Yetiel As melhores balas vão soltar Mundo Amazonas e Príncipe negro O som da galera A minha alegria é saber se vai sair comigo para dançar Tua companhia Tua companhia me satisfaz Tua companhia me satisfaz Me liga logo vou te esperar Preciso ouvir a sua voz Dá um toque no meu celular Me mande algum recado seu Você sabe que eu te amei e fiz tudo pra ter você Eu sei de te dizer Você mandou e eu vou tentar Você sabe que eu te amei e fiz tudo pra ter você Eu sei de te dizer Aí Hora do tecno Hora do tecno Ele chegou pra fazer a festa A qualidade é o sucesso que interessa Não importa onde esteja Olha o Leandrão aí Sabe dançar Mas o povo dança Ele chegou pra fazer o show A cada sucesso ele vai dando seu alô Tocando tudo a separar Sem primeiro lugar É o melhor DJ do cara Já DJ do mar eu boto fé em você Faz a galera mexer Faz esse povo dançar DJ do mar eu boto fé em você Faz a galera mexer Faz esse povo dançar É o rei nuclear É o rei que vai tocar Meu amigo DJ Renato E de Anayara Viturinho Agora Se liga A referência tem pressão do Pará Gordo e tinha pressão Sinto um amor por você Que não sei como te explicar Quero meu amor só você Vem, vem Não faz isso e vem me amar Quero te encontrar Quero te encontrar No português Portuga do qual ele é do você né a sua esposa A� Porta o lugar E aí Portuga Tchau, tchau, tchau Ele dança Toma na batida, bora Ele vai lembrar, ele vai lembrar Agora, caça rata, agora já Ai, 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 no caqueado, caqueado, caqueado O Gray Santos, o Bruninho, o K3, família Pete O chureque da TJ, gente, Pablo Escobar Bora, macaco Agitando a multidão, agitando Ai, 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 no caqueado, caqueado, caqueado Olha essa aqui, Gerra Ó, ó, chegou Chega pra curtir, chega pra dançar Só quem vai fazer amor depois do Londres, já Aquela gemidinha, aquela gemidinha Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Os moleque doidos, o Stedio Maroja E Rocha Agora, Weldy, tá te preenche Faz a pedra, faz a pedra Olha a galera dançando e fazendo caqueado assim, ó DJ Weldy do Frunjinha O homem tá platinado, meu Ele mesmo Foram três dias pra ficar platinado Isso valeu a pena, moleque Três dias passando água oxigenada Pode descolorante Mas o homem tá platinado, Wesley Ele vai pra cima e ele falou Ei, ô Gerra lembra, né, Gerra? Ah, do tempo do Ipadema Um, dois, gol! Chegou o Tiragosto Chegou o Tiragosto, Guilherme, bora! É, u, a, é, u, a, é, u, a, é, u, a, ah, 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 ah Tá tendo uma vitrine Opensão